Ele só queria dizer oi. Portugal contra a Suíça. Pegou! Vai bem o goleiro, vibra, vibra muito. Bateu e é gol, não sentiu a pressão. Bateu e fez! Não comprometeu, lavou as mãos. Defendeu o Rui Patrício. É gol! Bola pro fundo do gol. Pega Rui Patrício. Quase o goleiro tira. Ele toca na bola, mas entra. Não gosta de nozes. E isso é muito frustrante pro goleiro, Vilani. Tá lá e é gol! Garantiu o pênalti dele. Todo foco nele. O que você tá fazendo aí? É o pênalti que pode liquidar a parada. É gol! Acabou o gaio! Classificação suada, sofrida, nos pênaltis. O time ganha moral. Guga!